Agora é guerra, pegaram as minas e os mendigos também. A gente tem que mostrar a atitude, família. A gente tem que mostrar a atitude. Ah, cara, olha isso aqui, rapaziada. Eu caí com o Haku no time. O Haku é um cara que eu fazia a Dua muitos anos atrás. A galera deve conhecer ele também como Sertulho do Paraguai. É hora do show. Mais um dia jogando contra a The Carry na top lane. É isso que o League of Legends se tornou. Ero de pneu queimado. Maraca, desgraçado, né? Opa, cancelado. Amigão, você foi cancelado. Você foi rolado. O mid foi solado por uma Nivea. Nem sabia que isso era possível. Você foi rolado. Vocês não esperavam esse alcance vocal da minha voz. Pode falar, pode falar. Vocês não esperavam esse alcance vocal. O que é isso? Você está vindo para cima de mim? Ele realmente está vindo para cima de mim, cara. Você vem pela porrada com o setão? Eu acho que ele está tentando gankar a bote. Olha ele lá. Lindo como um livro. Só isso que eu tenho para dizer. E o Nunu foi tentar forçar um gank lá no bote e acabou morrendo com o Akshan. Tadinho. Caralho, o Akshan morreu. Ele foi para o bote e morreu. Vou continuar batendo aqui. Com a base. E eu tenho 3k na mão, velho. Pegar a quebra cascos para ficar no split forever. E esse jogo aqui, eu acho que é um jogo para quebrar passos. Para eu conseguir chegar nos oponentes melhores, já que tem muito range de lá. Botar uma pink aqui. Uma ward aqui para a gente ver quem vai vir do dummy de lane. E agora essa selva aqui é nossa. Tudo nosso, nada deles. Beleza. Morreu o Akshan. Ele está level 6, eu estou level 10. Pegamos T2. Menuzão. O que é isso? Eu quero desistir do jogo, mano. Beleza. Farma a nossa selva. Vai nascer o bluzinho aqui. Debra passos. Cara, um bagulho para me ajudar. Na real, acho que Dança da Morte é o melhor item. Com certeza. Dança da Morte é um item que me ajuda depois também para dar avalse, cara. Entrar no meio do time deles e foda-se. Se bem que Dança da Morte derra um pouco com o W do 7, né? Porque você quer tomar dano para estourar o W. Para ganhar bastante barra ali. E a base está dando a sua vida. Não sei. Não sei o que é melhor. Talvez seja o melhor Blade, então. Defunto é bem legal para 7. Você tem razão. Se eu matar a Nivea, eu acho que a gente consegue terminar o jogo, porque é o único Clear Wave deles. E como vai terminar? Ah, eles desistiram do jogo mesmo, velho. Não, não. Acaba o jogo aí, rapaziada. Para de matar os caras na fonte, velho. Tadinhos, tadinhos, tadinhos. Acaba esse jogo. Coisa linda, coisa linda. Dança está tão roubada que serve no 7 também. Mas ali, se eu quisesse muito esplitar mais, por exemplo, numa partida que eu quero muito esplitar, eu acho que o melhor seria Espada do Redestruído. Se eu quisesse mais para Teamfight, seria Coraço do Defunto. E daí depois tem a opção de Anjo Guardião também. A Espada do Rei é bugada para o 7. Aumenta muito o dano dele. Titânica também é bem hype para o 7. Gente, que partida foi essa, hein? Será que a segunda vai ser melhor ainda? Já aproveita, então, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário se tem algo para falar. É nóis. Vai tomar no cu, velho. Mano, essa parada do mendigo dominou o povo brasileiro, cara. Olha isso aqui, velho. Eu falei para o Marquinhos. Preta, sincera, top, Marquinhos. Putaria macabra, pancadaria franca, soco na cara da criança e que se foda. Ele pega um Ekko, o campeão mais inútil do early game. E aí, boneco bom para o early game esse aí, hein, Kenzie? Mano, o meu cérebro desligou. Quase que eu peguei a Mumu. Será que você preferir a Mumu ou Ekko? Pô, sei lá, mano. O que você acha melhor contra a Rek'Sai? Os dois erram, hein, mano? Mano, a Rek'Sai está fazendo a mesma coisa no jogo passado, velho. O cara faz Red, galinha e está indo para minhas galinhas, mano. Ligeira, velho. Vem, 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 vem. Segura, segura aí, velho. Segura aí, não morre, não. Eu chego, eu chego e flasho o flash está, hein? Esse foi só para você ir flashar, para você chegar. Ah, velho. A Katarina pega, mano. Eu não consegui estrenar, eu tentei dar o E no meio, só que não deu. Eu morri aqui, esse cara, tá? Morri, morri, morri. Flashou, viu? Só não sei se vocês ganham, maininho. Corre muito. Mano, entendi o que esse cara faz, mano. Opa, calma, deixa eu ver a play. Hum, ela morre também, coitado. Ela faz red, galinha, aí ela puxa mid, até ela roubar XP do nível 3. Aí ela rouba XP e vem dar invade. Pô, mata, 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 mata. Ai, não pegou stun. Tem uma Soraka, tem uma Soraka aí, tem uma Soraka aí. Sai, 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 tem uma Soraka aí. Olha a suplidinha. Mano, o cara tem uma Soraka de... Mano, tem um Victor level 6 contra uma Katarina 3. Cobraram lá no bot, pelo menos. Consegue dar em vai ela agora, nessa wave, sem ela pegar 6? Ela só vai ter o dá. Cara, eu consigo, mas... Tem Ignite, eu tenho Ignite útil. Ó, tem uma Pink ali, ela me viu, tá? Tá. Ai, eu ia flashar e esmaitar o sapo, mano. Se der em vai, eu tô feliz. Tá morto. Boa. Tô beitando aqui. Talvez eu vou aí, hein, véi. Beleza. Ela gastou W? Não. O nome dele é John Cena. Morreu. Oxi, se fodeu. Eu levei a torre aqui, gente. Beleza. Puxei, se ele frizzar não tem problema, eu faço coisa no mapa. O Rex aí morreu o bot, véi. Deu neutralizado. Coisa linda, coisa linda. Bora, dale, bora, dale. Consegui, tipo, só dar islau só. O W tá cold down aí. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vou ultar logo, mano. Para não tomar a silence da Soraka. Eu queria atacar alto em algum lugar, mano. Só que eu vou dar na real. Ué, fi. Top learner que rotaciona é roubado. Vou fazer o dragão só, viu? Vocês já lançaram a braba aí? Meu Deus. Foi o brote, o pincel. Sim. Ela não andou suficiente. Que aí, bot vai nem atacar alto lá ou você vai dar base? Eu vou, eu vou, eu vou. Nice. Isso, agora eu fiquei, voltei com o jogo, mano. Nice, mano. Mesmo perdendo early game, galera. Pegamos duas torres. Por causa do Miley no top, né, também. Dragão e Arauto. Beautiful. Tô subindo aí. A Rek'Sai tá papel, hein. Mas tem o ult da Kindred. Eu consigo chegar. Eu consigo chegar. Talvez dá tempo de ultar. Oh, olha a Soraka, olha a Soraka. Eu tomei um berimbolo aí, mas eu acho que seis limpa, hein. Ah, tem ult da Kindred, mano. Sorakinha. Aí em cima deu bom. Pegou doisinho ainda. Oh, louco! Só pra não tomar IK pra Rek'Fly, maluca. Vamos na manha, velho. Vamos pegar os itens aí. Não, é no talento, velho. Oh, parece que esse jogo... Cara, dá pra lutar King, dá pra lutar King, dá pra lutar King. Eu tô de ladinho, tô de ladinho. Tirei o flash do Victor. Tirei o flash do Victor. Mata. Beleza, morreu. Quer ir, dragão? Não? Deixa esses caras... Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, dragão. Vou startando aqui. Ah, isso foi muito bom, tá vendo? Tá, fechei meu mítico. Tô bem grande, velho. Eu tenho dois itens completos. Dois e meio. E a Fiora tem nem dois. É, olha ali. Olha a Fiora, 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 Fiora. Vou por cima, tá? Dá um por baixo agora. Rodei! Tá bom. É bom aqui o Patu. Vem, vem acompanhando, vem acompanhando. Vai na jungle deles. Tô levando o bot, tá? Tá de boa aí? Ah, Red Sight tá aqui. Eu vou levar a torre, eu vou levar a torre. O Victor deu o TP, o Victor deu o TP. Onde é que sair? Eu não vou botar de torre, mas a gente tá levando o teu dois mid. Tem um Vistour aqui. Vamos ter dois mid e dois bot. Ai, velho, eu trollei no R, velho. Fechar a torre e meio e fazer a Força da Natureza. Eu gosto de fechar o item logo quando eu faço corta-cura assim pra já ter logo o passivo mítico da Trend Force. Levou muito, é dois. Ah, o cara risicoteou, mano. Meu Deus. Mano, eles estão sem muita coisa, viu, velho? Tá, calma, calma, calma. Vai na calma, vai na calma. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô examinando. Ah, não, não, não. Como é que ele sabe disso, pô? Não tem range. Não tem. Você tem mais speed, viu? Pegou. Eles demoram o Baron lá, viu, mano? Eu acho. Eu vou dar B aqui, eu não vou tentar parar aqui. Eles pararam o Baron. Parou, 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 parou. Caralho, eles pararam o Baron. Pode, 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 pode. Pode. Mano, quem podia ir o Baron agora era a gente, velho. Quase que eu mandei que saia. Olha a vida dela. Bom, eu comprei tempo pra vocês, eles pararam o Baron. Nossa, eu vou nascer bem na hora do Drake, hein, mano? É com vocês lá. Olha o boneco. Mano, mata sua porra aí, velho. Porra é essa? Tava confiando que a Catarina fosse fazer alguma coisa. Sim. Ih, tá vindo alguém. Se tiver um Victor aí, ele tá sem R, mano. Ai. É possível, peraí no jogo. Cara, o cara flechou. Você pode pressionar aqui, velho, em vez de dar B. Pode que a Kindred pode puxar solo mid, hein? Mas eu acho que tá de boa, ela não leva a base. Mas Victor. Meu Deus, se mata ele. Ai, soraca. Tem pra dar dano. Eu acho que ele derrete Baron, Kenzie. Ó, tanto faz. Se escolhe. Ó, tô batendo na torre de Folgarve um pouco. Beleza. Boa. Vai recuando, vai recuando. A gente tem que ir Baron. Tem que limpar mid de Baron, tá, Kenzie? A gente vai ter que lutar, Kenzie. Eu não me do cara, só. Quando eles virem dar cara. Se liga, se liga aqui. Eu acho que eles vão dar cara pelo mid. Eu vou flancar de novo. Vou flancar, peraí. Vou pegar a Soraca sozinho. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Vou tirar a Kindred da ult. Matei. Peguei a Soraca, peguei a Soraca. Matei também. Beleza, beleza. Tô tomando um Chase aqui esse pá. Matamos o Victor. Fiora. Jey Knight. Tup, tup, tup. Toma, GG. É isso, GG. Eu vi a direção de Soraca, mano. Só fui nada de foda-se. Que jogo difícil, velho. Eu tive que dar muito soco na cara nesse jogo aqui, Kenzie. Puta que pariu, bicho. Soraca também, né, caramba? Toda hora que a gente ia matar alguém, a Soraca ferrava, velho. É, galera. Jogão, hein? Será que dá pra dar um mais 50 zonias? Ah, não deu. Well played. Segundo meu chat, melhor que metade do CvL. Não mentiu, será, galera? É, foi muita emoção, velho. Olha lá, até que eu dei um dano, beleza, mano. Não foi tão ruim, não. Não, o Victor era o Daniels, cara. Era, pô. A galera tava falando aqui, ó. Tadinho, velho. Ele tentou muito, cara. Tentou mesmo, mano. O bichão mandou a braba. Daniels disse que curtiu o game. Mano, é massa perder jogo assim, galera. Isso aqui foi disputado. Pô, vamos botar botlane? Vamos, vamos, vamos.